Fala aí, eu sou a Carol do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre distribuição uniforme? Vamos começar esse papo com um exemplo, olha aqui ó. Helena é aluna de engenharia mecânica e todos os dias vai de ônibus até a sua faculdade. Há somente um ônibus que lhe serve e ele passa no ponto em qualquer instante entre 7 horas e 7 horas e 30 minutos. Se Helena chegar ao ponto às 7 horas e 24 minutos, qual a probabilidade de que ela consiga pegar o ônibus? Gente, vocês concordam comigo que esse enunciado aqui, ele tá dando a entender pra gente que o ônibus pode passar em qualquer instante desse intervalo sem estar tendencioso para um horário específico? Como assim ó, a probabilidade dele passar às 7h05, às 7h10, às 7h15, às 7h20, tudo dá a entender que é a mesma? Que ele não provavelmente vai chegar às 7h25 ou provavelmente vai chegar às 7h00, ele pode chegar aqui ó, em qualquer instante desse intervalo com probabilidades iguais. Por causa disso a gente consegue identificar que uma questão desse tipo vai seguir uma distribuição uniforme, porque as probabilidades do evento acontecer vão ser uniformes ao longo do intervalo que ela existe. que é a probabilidade de que a Helena consiga pegar o ônibus. Vamos ver como é que faz isso aí. Vamos supor que a gente tem uma VAX e ela vai representar o instante da chegada do ônibus, tá? E a gente sabe o que sobre X? Que ele vai estar sempre entre 7h e 7h30, certo? Então pra facilitar aqui nosso cálculo, vamos escrever que X vai estar sempre entre 0 e 30, porque o que importa aqui ó, é a diferença desse intervalo, tá bom? Então X vai estar entre 0 e 30 minutos, a gente pode dizer assim. E o que que a gente vai querer sabendo disso aqui? A gente quer a probabilidade da Helena conseguir pegar o ônibus, mas a gente sabe que a Helena só chega no ponto depois de 7h24, ou seja, a gente vai querer a probabilidade do ônibus chegar depois de 7h24. E o que que isso significa? X tem que ser maior do que 24, certo? Mas agora como é que a gente vai calcular isso? A gente vai calcular isso porque a gente sabe que a nossa distribuição é uniforme, a distribuição de X é uniforme, e a gente sempre vai conhecer a função de densidade de uma distribuição uniforme. Vamos ver qual é que é a cara dela. Olha aqui ó, nossa função de densidade no uniforme vai ter sempre essa carinha aqui ó. Como assim? Mas quem é esse A e esse B? Apareceu um monte de letra. Vamos ver com calma ó, o A e o B, reparem comigo, olha aqui, é o intervalo que o X existe, vocês concordam comigo? Então como é que ficaria no nosso caso? A gente acabou de ver que o nosso X existe entre 0 e 30, então o nosso A vai ser o 0 ó, A é 0, e o B vai ser 30, ok? Então sabendo o valor de A e B, a gente já sabe o valor da função de densidade ó. Vamos substituir aqui, nossa função de densidade vai ser 1 sobre B menos A que é 30 menos 0, ou seja, 30. Para quem? X entre 0 e 30. Essa segunda parte é sempre assim mesmo ó, se tá fora do intervalo que o X existe, a probabilidade é 0, certo? Então, sabendo aqui a cara da função de densidade, vamos calcular o que foi pedido, que é a probabilidade de X ser maior do que 24. Vocês concordam comigo que a probabilidade de X ser maior do que 24 é a mesma coisa do que X estar entre 24 e 30? Porque 30 é o valor máximo, então depois disso X não pode estar. Então a gente pode falar que essa probabilidade aqui é igual a probabilidade do X estar entre 24 e 30, tá? Agora a gente já tá no formato bonitinho pra integrar essa função de densidade e descobrir o valor da probabilidade. Não é assim que a gente calcula? Probabilidade integrando o valor da nossa função de densidade no intervalo em questão, que aqui é de 24 a 30. Então vamos fazer isso ó, integral de uma constante, vai dar pra gente X sobre 30, indo de 24 a 30, substituindo os valores aqui, subtrai pra esse valor desse, né? Vai dar pra gente 6 sobre 30, que é igual a 1 quinto. Então essa aí é a probabilidade da Helena conseguir pegar o ônibus, certo? Mas essa é a única forma de calcular isso? Não, agora a gente vai ver um leque de opções que é dado pra gente. Vamos ver graficamente como é que é a cara da função de densidade, ó, que a gente vai poder calcular graficamente também. Olha aqui, é uma distribuição uniforme, então é o que a probabilidade do X acontecer vai ser sempre a mesma dentro do intervalo que o X existe. Então a gente vai ter sempre a nossa função de densidade sendo um segmentozinho de reta, ó, paralelo ao eixo X, que existe no intervalo de A a B, e o valorzinho dela é o valor ali da nossa expressão de densidade. Vamos substituir pros valores do nosso exemplo. A gente viu que o nosso 1 sobre B menos A é 1 sobre 30, o nosso A é 0 e o nosso B é 30, certo? Então a nossa função de densidade vai ser esse segmentozão todo aqui de reta, certo? Terminando aqui, ó, no 30. Então sabendo disso, como é que a gente pode calcular a probabilidade de X ser maior do que 24, que é o que a gente queria, ó? O 24 vai estar mais ou menos aqui, ó, certo? Então se a gente fechar isso aqui, o que a gente tem aqui, ó? Um retângulozinho. Lembra que lá quando a gente estava com a expressão da função de densidade, a gente calculou a probabilidade fazendo a integral? E a integral é o que? É a área embaixo da linha da curva, da linha da nossa função, certo? Então a gente pode simplesmente calcular a área desse retângulo. Vai ser o que, ó, base vezes altura. Base é o que? 30 menos 24, que dá 6, vezes altura, que é 1 sobre 30. Então vai dar 6 sobre 30, que é igual a 1 meio. Descobrimos aí a mesma probabilidade. Tá vendo? Só outra forma da gente calcular a mesma coisa. Dependendo da questão vai ser mais conveniente. E olha aqui, a gente também vai conhecer outra coisa. Se a gente conhece a função de densidade, a gente também vai conhecer a FDA, a função de distribuição acumulada. Olha aqui qual vai ser a cara dela para distribuição uniforme. Essa carinha aqui, ó. Vamos ver. A gente já conhece o A e o B. Então a gente já pode substituir os nossos valores e ver como ficaria no nosso exemplo. Aqui é se X for menor do que A. Nosso Azinho é 0. Então para X menor do que A, a FDA vale 0. Agora essa expressãozinha aqui no meio, ó. X menos A, que vai dar X menos 0, que é X. Sobre B menos A, que é 30 menos 0, que dá 30, ok? Se X estiver o quê? Entre, opa, X estiver entre 0 e 30. Correto? E 1 se X for maior do que 30. Ok. E agora que a gente tem a FDA, a gente também poderia calcular a probabilidade que a gente já calculou duas vezes pela FDA, certo? Vamos ver como é que ficaria, ó. Probabilidade de X ser maior do que 24. É isso que a gente quer. Vocês concordam comigo que isso aqui é igual a 1 menos a complementar, que é a probabilidade de X ser menor do que 24? Certo? E olha aqui esse formatinho, ó. A probabilidade de um X menor do que um certo valor. Ou seja, isso daqui é a mesma coisa que 1 menos a FDA do X desse valor, certo? As probabilidades acumuladas até esse valor. E para calcular isso aqui, basta a gente botar esse valor de X aqui dentro da nossa expressão. Então isso é igual a 1 menos 24 sobre 30, certo? E isso dá para a gente, botar aqui embaixo para todo mundo ver, 6 sobre 30, que é igual a 1 quinto. E de novo, descobrimos a mesma probabilidade, ok? E como é que é a cara do gráfico da FDA? O gráfico da FDA, gente, é uma distribuição uniforme, certo? Então a FDA também tem que crescer de forma uniforme, ó. É uma retinha, derivada aqui, constante. Vai sempre começar, sai do 0 no valor de A e chega no 1 no valor de B, ok? E para finalizar, o que mais a gente tem sobre distribuição uniforme? Vamos ver como é que é a fórmula da esperança e da variância, certo? A esperança vai ser dada por A mais B sobre 2, então 0 mais 30 sobre 2, que dá 15 para a gente. E a variância vai ser essa fórmula aqui, com 12 mesmo. Eu sei que é estranho, aleatório esse número aí, mas acreditem em mim, é 12 mesmo. Então vai ficar aqui 30 menos 0, que dá 30 ao quadrado sobre 12. Fazendo esse cálculozinho aqui, a gente vê que a nossa variância é 75, ok? Opa, vou botar aqui embaixo de novo para ficar tudo bonitinho, tá bom? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Tchau, tchau, tchau!